Olá, meu nome é Aline Claudino e eu vim apresentar o artigo intitulado como Avaliação dos níveis de burnout em trabalhadores de uma instituição pública do ensino superior. Esse artigo foi escrito pelos autores Aline Claudino, Giliade Braga e Lisandra Vergara. Nossa apresentação contará com os seguintes tópicos, introdução, procedimento metodológico, resultados e considerações finais. Na introdução temos um pouquinho do desenvolvimento do trabalho. Nós avaliamos que o ambiente de trabalho deve ser um local propício para o desenvolvimento das atividades estabelecidas, mas a gente não só tem atividades operacionais, como também funções que envolvem a tomada de decisão. Um perfil de trabalhadores vinculados a isso é do setor administrativo. O setor administrativo que lida com essas tomadas de decisão pode ter algum problema de saúde mental e o burnout vem se destacando como uma doença laboral importante. Em 2018, foi verificado que 32% dos trabalhadores no Brasil sofrem com esse transtorno, o que equivale a 33 milhões de pessoas. Isso é um dado alarmante. O burnout é comumente encontrado em profissões que lidam com pessoas, saúde, educação, atividade comercial e administrativa também. Apesar de ter sido incluído na classificação internacional de doenças em 2022 pela OMS, a gente tem estudo sobre o burnout desde 1974. O burnout, ele possui três dimensões de análise, que é exaustão ou exaustão emocional, despersonalização ou cinismo e redução da realização profissional e envolvimento do trabalho. O objetivo geral do trabalho com isso foi avaliar o nível de burnout em trabalhadores de instituição pública do ensino superior e, para tanto, nós utilizamos uma pesquisa aplicada e uma pesquisa exploratória com o uso do nosso formulário com 16 questões. Esses questionários foram disponibilizados de forma online, então, nós classificamos como survey, e utilizamos os dados numéricos para análise, então, se classifica como uma pesquisa quantitativa. No acesso do formulário, os participantes tinham acesso a essas informações, como a proposta de pesquisa, descrição da pesquisa, esclarecimentos gerais e um termo de consentimento para participar desta. Nós utilizamos o formulário MBI General Survey, que a gente utiliza de uma forma, que é um questionário geral, que pode ser utilizado para várias atividades, que contém 16 perguntas justamente vinculando as três dimensões, exaustão, despersonalização e reduzida a realização profissional, sendo exaustão das questões de 1 a 6, despersonalização das 7 a 10 e reduzida a realização profissional das questões de 11 a 16. Com isso, as pontuações iriam verificar a frequência que as declarações aconteciam, sendo de 0 a 6, 0 nunca e 6 todo dia. Esse quadro vai mostrar um pouquinho sobre os scores do formulário, então, nós vamos considerar o score baixo, por exemplo, da exaustão emocional, quando der de 0 a 15, em contrapartida alto de 26 a 54. Os critérios de pesquisa foram, justamente, o aceito da declaração que informava a compreensão do objetivo e esclarecimento geral da pesquisa e ser funcionário público da instituição. No período de abril a junho de 2023, obtivemos 24 respostas e as atividades e o local que a gente teve e a participação foi, em geral, no Sul e no Nordeste. Principais resultados. Em relação aos dados demográficos, verificamos que a maioria dos trabalhadores que responderam o nosso questionário eram mulheres com idade de 31 a 40 anos, com peso normal, e praticavam, a grande maioria praticava atividade física. Verificamos que tinha o mesmo percentual para solteiros e casados, com 37,5% cada, e também o mesmo percentual para pessoas com ou sem filhos, 50% cada. A maioria possuía graduação e 37,5% trabalhavam há mais de 12 anos na função. Com os resultados, podemos observar que dois respondentes tiveram resultado geral acima de 110, o que indicava que pelo menos dois dos níveis avaliados possuíam resultado alto. Ao final, fizemos uma contagem em relação às dimensões e verificamos que duas dimensões tiveram maior quantitativo para nível baixo, desastro emocional e envolvimento pessoal do trabalho, e apenas a dimensão de despersonalização obteve o maior resultado para nível médio, o que, de certa forma, indica uma insensibilidade emocional, e que se a gente não utilizar ações adequadas, pode desencadear uma pior em relação ao resultado que já está posto. Considerações finais. Primeiro é que existiu o alcance do nosso objetivo, que foi avaliar o nível de burnout em funcionários de instituição pública. Outro ponto foi que a dimensão de despersonalização obteve o maior quantitativo, e a gente pode vincular isso tanto ao quantitativo de respondentes como ao perfil das pessoas, que possuíam peso normal, atividade física, e isso a gente sabe que pode influenciar no resultado. Há limitações que nós tivemos, foi o curto período de tempo de aplicação, e a utilização apenas de um formulário online, nós não utilizamos nenhum tipo de outro método, como observação direta, até entrevistas. Para pesquisas futuras, justamente a continuação da presente pesquisa para obtenção de mais respostas do setor administrativo, e também verificar quais motivos podem ter desencadeado essas percepções, e assim a gente conseguir promover intervenções adequadas. Então é isso, aqui segue as nossas referências utilizadas no artigo. Obrigada, segue meu e-mail, e fica à disposição para qualquer questionamento. Obrigado. Obrigado.